Entre as ocorrências registradas pela equipe do Corpo de Bombeiros neste final de semana chama a atenção um acidente que aconteceu na noite de sábado que infelizmente acabou vitimando fatalmente uma pessoa a equipe do Corpo de Bombeiros atendeu, o Velarde estava no local e vai falar pra gente como foi esse fato, Velarde Positivo, houve um acidente que a gente não sabe as causas desse sinistro com duas vítimas, sendo uma delas fatal na hora da chegada da guarnição, verificou os fatos imobilizou a vítima mais grave e conduziu a segunda vítima junto pra ambulância E quando vocês chegaram no local, como é que estavam essas vítimas? Uma das vítimas realmente que veio a óbito estava em estado gravíssimo estava com hemorragias severas a guarnição teve que conter essas hemorragias e fazer outros procedimentos dentro da viatura pra tentar manter a sobrevida dela E a outra vítima? A outra vítima queixava-se de dores pelo corpo isso é devido ao choque do acidente mas fora isso estava tudo normal O que você pôde perceber no local? Foi um capotamento ou foi um outro tipo de acidente? É possível que seja uma curva que foi mal executada e na batida eles vieram a ser ejetados do veículo É um local complicado? Da pista no local do acidente? De acordo com condutores da região dizem que é um trecho muito perigoso é muito difícil de fazer a curva se o motorista não está atento aos sinais da pista E com relação ao momento em que vocês retiraram as vítimas chegaram até o hospital municipal foi rápido? Positivo, a guarnição se deslocou o mais rápido possível até o local executou os protocolos de atendimento e deslocou o mais rápido possível dentro dos protocolos de segurança exigidos pra guarnição de serviço Nós fomos solicitados via 190 dando conta de um capotamento de um veículo Fiat Uno na rodovia MT100 na localidade Serra do Araguainha A nossa guarnição entrou em contato com o corpo de bombeiros que também já havia encaminhado uma equipe pra aquele local pra realizar o atendimento com relação a essa situação Quando a nossa guarnição chegou no local o bombeiro já se fazia presente no local e informou que as duas vítimas que estavam dentro desse veículo que havia capotado já estavam pro lado de fora e recebendo atendimento médico Porém, durante o atendimento no momento da chegada do corpo de bombeiros as duas ainda permaneciam com vida com sinais vitais mas durante o atendimento uma delas veio a entrar em situação de óbito ali no local e a outra vítima foi socorrida até o hospital municipal aqui de Altaraguaia A nossa guarnição fez contato com a Polícia Judiciária Civil pra que ela tomasse as providências necessárias com relação a essa situação e também sinalizou o local do acidente pra que evitasse que novos acidentes pudessem ocorrer naquele local sendo que o boletim de ocorrência também posteriormente foi registrado